Fiz uma plástica, você não tá anotando não? Olha bem pra mim, você não tá anotando a plástica que eu fiz? Tá de sacanagem, vou te dar uma última chance Olha bem, você não tá anotando a plástica? Plástica dos fios, meu amor! E você também pode fazer aí na tua casa Véi Gente, eu tô muito empolgada pra falar de cabelo hoje com vocês Porque é de uma linha que eu já estava ansiosa pra experimentar Pra provar mesmo se era tudo aquilo que o pessoal tava falando E gente, eu estou chocada e apaixonada com o resultado Então, a Eusebio L'Oreal Paris lançou uma nova linha Que é a Inovação Plástica dos Fios Gente, não tô sendo paga, não é merchan Eu queria experimentar, eu comprei com bezerri e testei E, gente, só tem coisas boas pra falar Eu tô até querendo ansiosa Porque a dica boa é de que eu vou compartilhar A linha é bem grande, tem vários produtos Mas eu só adquiri três, que foi o shampoo A ampolinha de um milhão de moléculas em um minuto E o finalizador aqui é babado Meu cabelo não tava legal Eu tinha dado uma pausa no cronograma capilar Porque no meu dia a dia eu não tava conseguindo acompanhar E assim, meu cabelo acabou ficando ressecado Com ponta dupla, poroso Porque é tudo, gente Mesmo que eu não esteja fazendo tintura no momento No meu cabelo Ele ainda tá com final de química Ainda tá com final de luzes E assim, o dia a dia acaba ressecando Essa mudança de tempo Isso tudo acaba, né? Chapinha, secador Causando danos no nosso cabelo Então assim, vamos lá Sem mal, vamos lá Vamos lá, passo a passo Corro pro box Vou lá pro chuveiro E começo com o shampoo Passo o shampoo na raiz Vou massageando e tudo Levando aquela espuma Por comprimento e ponta E repito isso por duas vezes Porque, gente Cada detalhe é o que vai dar mesmo O resultado final impactante Então assim, tem que repetir o shampoo duas vezes Pra lavar bem o cabelo E é isso também que vai, assim Dar um bom resultado do que vai vir adiante O shampoo, gente Ele promete fazer uma limpeza Mas um aspecto mais hidratante Não aquele shampoo Que vai deixar o teu cabelo mais seco Portanto que, depois do shampoo Eu desembarassei o meu cabelo E assim, eu consegui facilmente Sem quebrar Sem o cabelo ficar muito embolado Então pra mim aí já ganhou 10 E assim, gente A ampolinha Ela garante até 74% Do seu cabelo recuperado E eu vi, assim, bastante, gente Eu pude perceber que o meu cabelo Deu um brilho Deu uma leveza E não ficou aquilo muito lambido Deu aquele volume Aquela malé malência Então assim, adorei Então com a ampolinha Eu vou lá, vou aplicando Mexa por mexa E luvando E luvar é muito importante Pra você poder aquecer ali O produto no seu cabelo Ativar o produto no seu cabelo Então não adianta você passar na mão Esfregar e botar no cabelo De qualquer jeito Você tem que pegar mexinha por mexinha Tem que luvar Isso é um passo a passo muito importante Que não deve ser pulado Então fez isso Pega, bota o cabelo na toquinha Que eu acho que é até um minuto Minha filha, é válido Você dar aquela ativada com o calor Então você dá aquela aquecida Passou um minuto Corre pro chuveiro Lava seu cabelo de novo Tenta tirar o máximo de produto possível Porque o enxago é fundamental Então você tirou ali Enxagou bem Direitinho Aí sim você tá preparada Bem, gente Eu deixo meu cabelo Dar uma secada ao natural Pra tá passando o protetor térmico Nesse dia eu acabei até passando do ponto Secou demais Então eu dei uma molhadinha aqui Embaixo Que é onde eu dou mais importância A passar o protetor térmico Que é onde fica mais danificado o meu cabelo Então passei ali No comprimento e ponta Bastante O finalizador O protetor térmico Esse finalizador, gente É o segredo Ele promete Proteger até 230 graus É um finalizador Que não pesou De jeito algum No meu cabelo Ele deixou assim Um cheirinho agradável E quando eu sequei Eu sentia que conforme Eu ia passando O secador O branco Essas coisas Ele ia selando mesmo As pontas do cabelo Então Eu fiz uma escova no meu cabelo Pra poder ativar o produto Pra poder ver bem o resultado E depois da escova Eu adoro os meus caços Então eu tive que finalizar Com a chapinha Fazendo uns caixinhos Não dei muito A importância de fazer Caixinho por caixinho Fui pegando mesmo Cabelo assim Fazendo de qualquer jeito Só pra ter uns caixinhos Um volume Que é o que eu gosto E gente O resultado é incrível É realmente uma plástica Dos filhos O cabelo fica com volume O cabelo fica sedoso A ponta fica com brilho Incrível Eu posso te dizer Que eu já vi esse resultado No meu cabelo Mas com os produtos Mais caros Eu não tinha visto ainda Esse resultado Com uma linha assim Mais popular Que você encontra em farmácia Supermercado E eu acho que a minha empolgação Valeu a pena Porque o resultado Pra mim Foi incrível Então foi esse vídeo Clica aí em gostei Gosta nada Clica em gostei Pra mim Se gostei Não vai te valer nada Não vai te gostar nada Clica aí Pra me ajudar na divulgação Você é inscrita no canal? Você não é inscrita no canal Quer ganhar a tapa No meio da cara Que você não é inscrita no canal Se inscreva no canal Que a nossa família Tá crescendo Já chegamos aqui A 7 mil Vou botar aqui uma meta Agora que agora eu tô Tô ficando muito Famosa Ainda mais depois da plástica 10 mil inscritos Quero mesmo? Então me ajuda Vamos lá gente Clique em compartilhar Esse vídeo Pra você compartilhar Aí nas redes sociais Pra ir tua amiga aí Correr na farmácia Nozes americana Pra comprar esse produto Pra fazer uma plástica Também De repente Você não tá precisando Compartilha aí Ah, eu também quero contar Uma novidade pra vocês Antes de falar que Minhas redes sociais Estão aqui Eu quero dizer que O meu site O meu site Está pronto Que é o www.carolinelima.com.br Porque o .com é a menina Da fotografia O .com.br Sou eu Tá? Então carolinelima.com.br É o meu site Lá eu vou compartilhar Com vocês O meu trabalho Profissional Que é maquiagem Penseados Tá? Meio espaço clientes Lá que de repente Tua foto pode estar lá E você nem sabe E lá também Vai ter uma partezinha De blog Que é onde eu vou Botar os meus vídeos Vai ter lá O nosso cantinho Do Unidos Vem Seremos Tá? E Minhas redes sociais Vão estar aqui pela tela Não deixe de se inscrever Não deixe de dar o gostei Não deixe de me seguir Nas redes sociais Um super beijo E até a próxima Espero muito Que vocês tenham gostado De coração Tá? Tchau Opa Oi Tá aí ainda? Então Só vou ter que nem Pra lembrar assim A coisa de se inscrever No canal Se já é inscrito Então Se tu ainda não é Se inscreve aí Rapidinho Não custa nada Não E se tu é inscrito Compartilha aí com a galera Pra estar me ajudando O pessoal que se inscreveu Também É muito importante Tá bom? Agora eu vou mesmo Beijo